Muito bem, olha só, coloca para mim na tela aí, joga para mim as três crianças, os três, me digam o tamanho, olha para o tamanho desses garotos e diga-me se esses meninos tem condição, olha o tamanho aí, segura na tela aí, segura um pouquinho na tela, por favor. Observe aí e veja se esses meninos tem tamanho de gente para matar, amarrar, fazer violência sexual contra o outro, viu? Olha o tamanho dessas criaturas. O corpo do menino de cinco anos foi encontrado na quinta-feira na zona rural de Marabá, Sudoeste do Pará. Segundo a polícia, duas crianças, né, duas, mas surgiu o terceiro, de primeira hipótese eram duas crianças e mais o adolescente, não, é duas crianças e um adolescente. Essa aqui é a criancinha que foi morta, com cinco anos de idade, tá? Duas crianças e um adolescente. Relataram que agrediram o garoto e jogaram no rio, sem roupa. A vítima não sabia nadar e a suspeita é que ele tenha morrido afogado. A polícia civil investigou o caso. O menino Júlio Henrique Brito Miranda desapareceu na quarta-feira, após sair para brincar com colegas na localidade da Vila Capistrano, distante cerca de 150 quilômetros do centro de Marabá. 150 quilômetros! Um pai e uma mãe deixou uma criança ir brincar a 150 quilômetros! Será que essa informação do G1 está correta? Não seria 150 metros? Porque 150 quilômetros é demais! É demais! Segundo a polícia, três garotos, aqueles três, joga os três para mim, nove, onze e treze anos, nove, onze e treze anos de idade, confessaram que teriam batido na criança menor. Tirado a roupa dela e jogado em um rio próximo ao local, após um desentendimento entre eles. Com a vítima, foi encontrado completamente nua, a vítima foi encontrada completamente nua, o corpo deve passar por exames sexológicos. Segundo a polícia, os menores suspeitos do envolvimento na morte negam que tenha havido violência sexual. Os dois meninos de nove e onze anos foram levados ao Conselho Tutelar, que acompanha o caso. Já o adolescente de treze anos foi apreendido para infração, para apuração, aliás, análoga do assassinato. O Conselho Tutelar e a polícia não revelaram outros detalhes sobre o caso. Corpo 10 Tem jeito não. Matou a primeira vez, o sangue ruim se estala e cresce e cobra. Desse tamanho, pode até ser que ainda tem jeito. Mas, perdi. Viu aí? Conseguiu o videozinho lá? Não, né? Deixa o vídeo da criança, não coloca não, que tem a criancinha morta. Maior desespero da família. Segura o vídeo aí da criança. Aplicar. Olha o tamanho, 9, 13 anos de idade e o outro de 11. Cobras.